bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu seja bem-vindos a mais um vídeo do canal dessa vez é o vídeo de game of thrones e você já deve ter ido na o título do vídeo é um vídeo especial em para a questão do kvk ou kingdom versus kingdom ou rvr que é o reino versus reino ou então melhor ainda né é simplesmente o servidor versus servidor o galera o que acontece é antes de começar a falar do vídeo eu tenho que responder algumas perguntas da galera e que está com algumas dúvidas e ainda assim é a mesma é a coisa mais nada já deixa o like aí se você não é inscrito no canal peço que você se inscreva e principalmente ative as notificações do canal senão vocês a quando é que você faz vídeo porque que não faz porque você não recebeu notificação é o vídeo é postado não recebe notificação aí já era beleza então vamos que vamos né é a primeira coisa falar assim a porque que serve embaixada tudo que a construção ou coisas assim que você pode escrever informação tem um símbolo do lado esquerdo que é um símbolo de exclamação vocês podem clicar e leu para que serve aqui ó aqui diz assim a agitada embaixada pode ser usada para receber reforços aliados aprimorar embaixadas aumenta a capacidade de reforço delas e o tamanho do exército ou seja daqui a capacidade de reforço as pessoas se você aumentar quanto mais leve você aumentar mais as pessoas conseguem enviar ajuda para você até 150 mil a mas é tipo se alguém mandou 50 mil e outra pessoa mandou sem outra pessoa quer mudar 50 mil a princípio é já lotou a princípio já encheu mas eu como não usei ainda né provavelmente alguém que já tem usado pode falar se a é só encheu a pessoa um cada membro pode mandar 150 mil porém aqui diz que a capacidade de reforço né que você recebe você pode receber até 1 milhão né quando tiver leve ao 25 de reforço ali no seu negócio isso geralmente quando você quer fazer rali na sua base explodem tudo beleza claro também é para que que serve o solar do passado de novo que você tem que chegar aqui leu do lado da célula onde o Lorde pode participar das mobilizações e expedições de aliança que é o tal do rali né a primória para aumentar o tamanho da mobilização seja o tamanho do exército máximo que você pode mandar tá ou seja às vezes você tem ali de level 5 então você pode ser que tem ali 300 mil você queira mandar 300 mil tropa entendeu aqui se não me fale memória já é individual e é para você enviar a quantidade de tropas então não é você em vista aqui ou até se você for criar né mas aqui a princípio tipo eu por exemplo posso mandar 350 mil tropas tanto para ajudar ou ter esse limite de tropa se eu quiser iniciar uma mobilização é do tamanho do exército para atacar aquelas expedições também perguntaram para que que serve aqui é é a outra coisa do solar do vassalos né tá aqui ó o carro entendeu às vezes a pessoa pede é ajuda né nesse os aliados pedem reforços a mais onde é que eu vou pedir para a pessoa é vim reforçar a a princípio seria aqui na embaixada é aqui não tem nesse você pode reforçar enviar né você vai mandar tuas tropas para reforçar outras pessoas outras pessoas vão mandar tropas para você também aqui eu acho que não tem ninguém com level baixo eu possa tá enviando mais do que devido só para mostrar isso da prática que da embaixada acho que todo mundo tem um poder muito alto e lá o pudim aqui teve um exército mas é que eu não tenho nenhum exército né eu cliquei reforçar hora esse cara eu só posso mandar até é o tamanho da 112 500 eu não consigo mandar mais eu tenho mais mais tropa para mandar aqui ó mas não vai não funciona tá vendo ele pode receber até acho que 2 milhões e 700 mil mas acho que isso daqui é o poder né bônus e tal enfim o poder eu não consigo mandar mais do que aquilo dali porque porque minha embaixada aqui no momento manda 150 mas a dele provavelmente a level 10 então só recebe 112 entendeu é isso a embaixada serve tanto para você mandar reforço quanto para você receber reforços tá eu espero que esteja ficando entendido uma coisa que o pessoal às vezes confundem né é com essas questões aqui ó e não tem nada a ver que é só uma relação aqui a do do viveiro e o tão famoso é que sala dos rostos pelo que dá para entender ele dá um buff de velocidade para executar os o pessoal da masmorra mas acho que quem faz isso é a própria masmorra naquela agiliza mais a diminui o tempo mas eu sei que o a sala dos rostos tem algo a ver com é com alguma coisa de velocidade tá eu não sei se aqui não sei se vai ter aqui no google da vida aqui mas essa sala dos rostos é um negócio muito chato e o próprio o mestre são já respondeu antes né e a cadeia é o que serve para o negócio mas já me perguntaram isso aqui que serve a sala dos rostos mas é um negócio o o que o mestre são respondeu é o adir cara é um negócio muito inútil só upa a sala dos rostos rostos só quando você realmente é tiver precisando tá tipo quando pedir para o castelo etc então caso contrário meio que não precisa mas tem alguma coisa a ver com velocidade de buff é de tropas não sei se é para você se defender ou se para você atacar mas provavelmente a sala dos rostos o mestre ancião ele já tem um lado e ele pode até deixa eu falar com ele aqui é esse eu acho aqui a sala dos rostos e não vai ter um um of face para ver se tem que que é esse room game of turn não sei a of face e que provavelmente não vai ter que não não vou conseguir mostrar para vocês de fato para que que serve a o verdade de buff mas é alguma coisa meio que por aí sabe é a hall hall of black hall of face e aqui vamos ver mas acho que não vai ter também do mesmo jeito é só um traduzir aqui ah é bem aqui ó aqui só diz assim aqui a sala dos rostos é um edifício do centro da cidade que é desbloqueado quando a sua masmorra atinge a level 17 ela permite que você executa um hora capturado em um castelo de 17 mas a é só para você matar e oferecer aos deuses muitas suas quando você mata um ordem cativeiro você recebe um bônus dependendo do nível que tá e esse bônus dura 24 horas os bônus eles não se acumula então para que serve a pronta sala dos rostos serve para que serve para você é simplesmente matar alguém né e você ganha um bônus dependendo do livro do nível que você mata tá eu vou deixar tá em inglês mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui essa bem lida dessa sala do rosto é depende do lado que você mata você ganha um bônus por exemplo aqui tem bônus para velocidade de marcha tem bônus para defesa total para ataque total para saúde total e depende do nível do tua do teu do teu a sala de rostos tá geralmente era o nível tá level 17 e se eu não me engano acho que pé de level 20 você vai gastar muito com isso tem um tem alguns bônus aqui ó tá aqui ó saúde ataque defesa velocidade demais então a sala dos rostos é um negócio inútil e você ganha um banco aleatório toda vez que você mata é um comandante deve 17 mais tá é bem retardado bem nada a ver se bom então vamos lá era o kvk ou reino versus reino tá ele já existe no lords mobile ela é uma cópia do larges mobile é um evento e infelizmente eu não posso dizer se aqui no game of thrones vai ser uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias a uma vez por semana no lords mobile senão eu falei memória uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias eu não vou saber de fato é de quanto em quanto tempo funciona no no lords mobile ok mas é um evento tá e qual que é a questão tem eu vou deixar esse 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 site aqui porque cara a mesma coisa que vai acontecer no no kvk do lords mobile quer dizer do game of thrones winter is coming do jogo acontece nós não vai a mesma coisa é você vai para outro servidor por exemplo é eu tô no reino 7 eu ataco reino 5 e ataco o reino não reino 5 não o reino 6 e o reino 8 não sempre de 3 e 3 n por exemplo o reino 1 vai ataco 2 e com 3 o 4 com 5 e com 6 o 7 com 8 com 9 tá então assim eu sou do reino 7 eu vou atacar 8 e 9 se eu quiser atacar e na verdade não é você atacar é você roubar e bater nos carros porque tem uma pontuação tá aqui o que acontece é tem uma uma tabela né se vocês chegarem a quiserem procurar aí certinho vocês não é que existe uma pontuação para cada situação o que mais dá ponto né é se não me falo memória é capturar o castelo tá que é isso daqui ó você vai para o reino inimigo para o servidor inimigo e você captura é o posto central que seria você ficar lá por um minuto cinco minutos três minutos só que ao mesmo tempo tem outro servidor que às vezes quer ele é porque ganha aquele que ficar mais tempo é condomínio sei lá lá tem aquele centro assim é uma no teu dia a dia você já tá enfrentando em guerra com várias alianças né com várias guildas o que vai acontecer que vai vir mais alianças para atacar né ou você foge você vai lá e ataca os outros para você ajudar o seu reino e vence quem no final tiver mais pontuação tem você tem que ir lá matar entrar no outro reino para matar a expedição inimiga para atacar é monstro rebelde inimigo para roubar recursos dos inimigos para atacar a tropa e queimar castelo dos inimigos isso é o de menos é o que menos da ponta se não me falo memória você tá mas é legal porque também pontua mas é um pouco menos pelo que eu estava entendendo tá tem a questão aqui de de pontuação do café cada dois no bar ponto ação a vk lords mobile e vai ser a mesma pontuação é do coisa né aqui ó por exemplo se você ocupa uma base um forte né ó se você ficava por um minuto que a pontuação história entendeu tem isso daqui então assim ó se você reforçar tudo dá ponto é que nem se você mata soldados de level 3 geralmente o pessoal já tem level 3 e level 4 vale mais ponto só que a ideia é você ficar ocupando o forte a base do outro reino entendeu isso é o interessante isso é o que mais vai fazer e caçar monstro você caça monstro eu caço monstro de level eu consigo matar três aqui eu já conseguiria 900 pontos do que atacar matar 60 mil tropas sei lá sabe cada tropa level 3 o que as pessoas geralmente tem né só que aqui você tem que matar não é você ferir então é muito difícil você matar porque as pessoas geralmente vai preferir então atacar castelo é meio que secundário o que mais é você roubar a comida das pessoas né que nem aqui ó geralmente você pode roubar ali 500 mil 600 mil elas suponhamos que você roube 600 mil vezes 120 pontos não divididos por mil né é 600 mil divididos por mil vai vezes 120 aí você vai ter juntado 72 mil pontos para o teu reino então recoletar recurso ou melhor não é um o kvk não é um negócio pra você por exemplo é como é que eu posso dizer cara você ficar tirando pvp louco porto ele claro às vezes é mas você pode ter um risco ligado você perder tropa e todo mundo esconde as tropas no armazém então isso sempre acontece vocês vão achar aqui no youtube você colocar assim lojas mobile kvk você vai ver como as pessoas atacam primeiros ataques aqui eu não falei mais ataque tal mas aqui tem justamente explicando o que acontece como que funciona é isso entendeu do lords mobile não tem nada a ver daí com o game of thrones winter com porém contudo entretanto o game of thrones winter com o que acontece é ele tem a mesma coisa que o próprio lords mobile então assim é uma coisa que você vai se estressar muito você vai perder muito recurso muito soldado muitas tropas e você pode não gostar muito do reino versus reino cara eu te digo que realmente é um negócio e puxa topa não falar assim é brutal cara infelizmente o reino versus reino é um negócio que eu não participava nós no bar porque eu não gostava e as pessoas sempre vinham e atacavam a a mina de recurso que eu estava coletando é tipo é bizarro é horrível é ruim entendeu não tenho muito o que né o que falar pra vocês se eu fazia ou não aqui no lords mobile então se a tudo que vocês têm dúvida cara as caro tirando as estruturas porque tirando as estruturas porque as estruturas mudam os nomes mas às vezes que falar vale a pena o pá é vale a pena o pá é sei lá você quer o pali é como é que eu posso explicar vocês água do eu quero pá é fonte de mina pro level tal vale a pena investir o que que vale a pena investir tal coisa entendeu claro que algumas coisas não tem que nem solar da vassalos não existe aqui no lords mobile cara não existe esse negócio é do mesmo jeito que a cadeia existe entendeu só que tá com outro nome não é masmorra né então aqui deixa até ver se aqui vai ter um evento é aqui é choque dos reinos tá não é nem reino versus reino aqui é choque o colisão dos reinos aqui não tem ainda então como não tem eu não sei explicar para vocês de quanto e quanto tempo vai rolar o reino versus reino mas já digo para você se é extremamente ruim entendeu é muito chato muito estranho sabe então é isso tá é a mas eu posso cara dá uma olhada no google aí cara entendeu não só com relação a essa questão tá do choque dos reinos dos desafios perguntaram para mim a como é que eu faço não é mudando de assunto porque o vídeo já acabou então é se você tá vendo no whatsapp vai lá no youtube cara procura lagudo nego do oficial novo no youtube e você pode encontrar no canal daí você já se inscreve tudo mais você tá vendo esse vídeo pelo facebook ou sei lá pela instagram deixa um like lá cara deixa a sua sua dúvida lá mas assim as dúvidas vocês mesmo estão com será a pessoa não tem atenção para clicar ali né na exclamação na perguntinha e agora não sei porquê que tá travando tudo aqui acho que só porque eu tô querendo gravar o jogo simplesmente não carrega cara então é bizarro às vezes o jogo é pesado você não carrega na tua máquina também mas acho que o que eu tinha para dizer para explicar para vocês disso né não não fique ansiosos eu sei que muita gente tem que focar na pontuação porque cara se você não focar na pontuação outro reino vai focar e assim é quem vai participar uma dica para as alianças que vão participar que já conhece o jogo é ruxa e vai e fica pulando não fica querendo defender o reino que você tá se você tiver interesse e quiser ficar defendendo o reino que você tá cara você vai perder porque a idéia você invadir outro reino e não fica no seu mesmo ali entendeu mas isso é só uma dica cara eu vou te obrigar a fazer o que você quer eu não participo porque eu não gosto a água do mais até senão não cara eu não eu não curto eu acho muito perca de tropa porque a mais é um evento todo mundo tem que participar cara é que nem assim é uma questão pessoal a mais se tua aliança te obrigar a participar você vai participar cara esse é tema para um outro vídeo eu tô com a minha vida corrida é por isso que não tá saindo vídeos é toda semana mas como eu tinha já explicado pra vocês toda toda a quarta e sábado meio-dia é para ter vídeo não teve porque a demanda tá muito alta então às vezes eu faço um vídeo e às vezes sai três quatro vídeos ao mesmo tempo de vários outros né temas então paciência que eu sei que tem o público que só gosta de game of trones tem o público que só gosta de ló tem o público que gosta de ícaros online que está por vir aí o pessoal vai lançar o o o game eu quero muito jogar então assim aqui o conteúdo é realmente ou extremamente variado não consigo para vocês a eu não eu vou fazer vídeo disso vou fazer eu não consigo focar só em um vídeo no momento só em um tema até porque o game of trones cara ele é um jogo muito pacato muito parado e todas as dicas que eu uso que eu passo e dou pra vocês às vezes eu mesmo não uso e às vezes vocês podem usar contra mim eu já vi isso acontecer várias e várias vezes infelizmente a eu não curtir porque passava a pessoa que não conhece lado legend online é muito complicado você passar dica online porque mais cedo ou mais tarde ou até a posição do meu castelo etc que a pessoa pode algo do só joga até o horário que a pessoa vai sondando vai perguntando e quando eu vejo eu esqueci de fazer um negócio aqui tudo bem é isso eu tenho muito que reclamar até o próximo vídeo fui ação e aí Obrigado.